Carro Mendes, agora aqui na rua Blumenau, esquina com a Marcílio Digas, porque eu tô na mais nova loja da cidade, Autobahn Veículos e Estética. Quer trocar de carro? Quer fazer o melhor negócio? Vem pra Autobahn Veículos e Estética. Quer dar um trato no seu carro? Uma lavação, com higienização, mais polimento? Traz pra cá também, que aqui tem a melhor equipe de profissionais. Bom dia, Mac. Bom dia, bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Separamos algumas ofertas imperdíveis na Autobahn Veículos, rua Blumenau, 2929. Vem pra Autobahn Veículos. Aqui você vai fazer o melhor negócio. Olha só a primeira oferta. Nós preparamos pra você este Chevrolet Prisma LTZ 1.4. Ele é completo, ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2018, custo-benefício e economia no seu bolso. Ele tá bem calçado de pneus. Preço de mercado, 58,900. Aqui na Autobahn Veículos, só 53,900. É 5, 5 mil reais de desconto. Não dá pra perder a oportunidade. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Mais uma super oferta, HB20 Ret. Este é 1.0, é um Comfort Plus. Ele é completo. O ano dele é 2017. Vai com ar, direção, vidros e travas elétricas de 43,900 por 41,900. Só 41,900 é 2. 2 mil reais de desconto. Mais uma super oferta da Autobahn Veículos e Estética. É aqui na Rua Blumenau, esquina com a Marcílio Digas. É a mais nova loja da cidade que preparou para esta semana ofertas incríveis. Olha só mais esta super oferta. Honda Civic. Este é um LX 1.7. É câmbio automático bancos em couro. O ano é 2004. Está bem calçado de pneus. Está impecável. De 22,900 por apenas 19,900. Eu disse, só 19,900 é 3. 3 mil reais de desconto. Agora pra fechar as ofertas, nós preparamos pra você este Figate Argo Drive. É 1.0, ele é completo. Há direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2018. Cheirinho de novo. Está querendo ir pra sua garagem. De 49,900 por 45,900. Eu disse, apenas 45,900. É 4 mil reais de desconto. Vale a pena vir pra cá, pra Autobahn Veículos, que tem as melhores ofertas, Mac. É isso aí, Fábio. Nós separamos alguns carros, inclusive procedência de Joinville. Carros 1 com 2 mil quilômetros, que é o caso do HB20. O Prisma também é um carro tirado aqui na concessionária. O Honda é um carro impecável, apesar do ano dele. É um carro 2004 LXL automático. Carro a toda prova. Então, estamos aqui na Rúbia Arnal. Se você precisar lavar, polir, dar um espelhamento no seu carro, estamos aqui também com as portas abertas, procurando sempre atender da melhor forma os nossos clientes e amigos. Vem pra Autobahn Veículos. Afinal de contas, aqui na Autobahn Veículos, você vai fazer o melhor negócio. Tchau, tchau.